Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, olha essas cores! Essas são as cores da encomenda de hoje, e eu separei aqui os barbantes pra poder mostrar direitinho a marca, né? Assim não fica nenhuma dúvida. Sempre que eu vou comprar barbante, eu procuro comprar dois. Então, se eu tiver que comprar um cone lilás, eu vou na loja e compro dois cones lilás no mesmo lote. Se eu tiver que comprar cru, eu compro sempre dois crus no mesmo lote, assim pra garantir que eu vou conseguir fazer toda a encomenda sem nenhum problema. Claro que se não tiver jeito de fazer isso, eu não faço, mas normalmente eu dou um jeitinho, nem que seja no cartão de crédito. Então, eu tô utilizando, ó, o lilás da marca Lumaf número 8. Eu não sou muito fã de lilás, nunca fui muito fã de lilás, mas ultimamente eu tô pegando uns tons de barbante lilás tão bonitos que eu tô começando a gostar, sabe? Então, Lumaf número 8 lilás. E o cru, eu comprei esse aqui, ó, o barbante lima número 8 também. Dependendo do preço, compensa a gente testar essas marcas, porque, ó, por exemplo, esse Lumaf, que é a mesma coisa que o Joca, vem 805 gramas. E esse daqui, que é o barbante lima, vem 700, então, às vezes, a gente vê, tá, um pouquinho centavos de diferença, vale a pena a gente comprar, porque vem mais, tá? Então, como eu falei, eu compro sempre duas, dois cones, e agora eu vou tentar fazer isso com mais frequência pra poder mostrar eles na embalagem, porque depois que a gente abre, que tira esse rótulo aqui, a gente acaba esquecendo qual foi que comprou, porque a gente tá sempre trocando, né, gente? Não sei vocês, mas eu tô sempre. Então, tá aqui, e eu fiz a peça cru com a bordinha lilás. E, assim, quando a cliente pediu, eu sempre fiquei, assim, meio receosa, porque antigamente eu pegava uns lilás que eram bem feios, eles eram secos, assim, apagados, sabe? No vídeo, é difícil mostrar, ó, mas eu acho que dá pra ter uma ideia, pelo menos, da diferença. Tá vendo como esse aqui é um pouco acinzentado? Esse aqui já é um lilás, assim, lilás mesmo, sabe? Puxando pro lavanda, bem bonito. E, antigamente, quando eu comprava lilás, ele sempre vinha, assim, ó, acinzentado. Esse daqui tá bonito, não tá feio, não, mas eu quis pegar pra mostrar pra vocês que, de um tempo pra cá, o lilás que eu encontro, ele mudou, ele tá com um pouco mais de... de suavidade, não sei, tem uma cor, sabe? Um pouco mais de temperatura na cor. E por isso que eu não gostava, porque eu achava ele meio acinzentado, meio... tipo um lilás envelhecido. E agora eu tô gostando. E a gente tá mudando de fases e de gostos, né? Então, olha só, tô usando o cru e o lumaf... o cru barbante lima e o lumaf. Eu comprei mais barbante, tô aguardando chegar. Comprei mais barbante cru e alguns coloridos. Na verdade, eu já fiz, né? A pecinha que eu tinha que fazer. E aí, eu separei aqui pra mostrar pra vocês que eu usei um que já tava aberto, mas, ó, esse é o mesmo que esse. Eu tinha comprado dois, né? Usei um e ainda tem bastante ali. E esse daqui é o mesmo que esse. Sobrou só um tiquinho, vou aproveitar pra fazer porta-copos, assim, a gente já utiliza o barbante até o final. As peças que essa cliente aqui pediu foram o suplazinho coral cru com a borda lilás. Eu acho interessante porque lilás é uma cor que eu não vendo muito e que ultimamente tem saído bastante, né? Eu sempre tive bastante barbante lilás aqui em casa e ficava parado. E agora não. Agora tá saindo... parece que você vende uma coisa e começa a puxar outra, né? Então, essa cliente aqui, ela pediu, ó, foram só cinco. Eu vendo na minha loja, assim, você pode comprar o kit com dois, com quatro, com seis. E também pode comprar individual. Então, a cliente escolheu cinco lá individualmente. Então, olha só, ainda falta arrematar, tá? Mas eu quis começar esse vídeo aqui pra falar um pouquinho do barbante pra vocês. Ela encomendou também cinco porta-copos cor de rosa. E o rosa eu tô usando também o barbante lima. Olha só, usei um que já tava aberto mesmo, gente. Porque a gente tem que aproveitar ao máximo os barbantes até o final. Ao invés de ficar guardando. Ainda mais pra porta-copos, né? Que gasta pouquinho. Então, ela pediu cinco porta-copos rosa. E ela pediu também mais cinco porta-copos cru com a bordinha lilás, ó. Nesse modelo diferente aqui. Esse aqui é o modelo que eu mais gosto de fazer. Então, vou terminar. Eu tenho que terminar, ó. Já adiantei as basezinhas, né? Dos cinco. Ela pediu cinco de cada. Deve ser, às vezes, uma família de cinco pessoas. Ou o cantinho onde ela pretende enfeitar. É um cantinho que cabem cinco coisas. Porque eu tenho vendido bastante pra gente que não vai usar como supply, sim como toalhinha, sabe? Então, coloca lá a toalhinha no armário pra colocar um eletrodoméstico em cima. A cafeteira, sabe? Essas coisas assim. Pra tá protegendo a bancada. E enfeitando, colocando um pouquinho de cor. Então, agora eu vou fazer o biquinho desses aqui. E depois eu vou arrematando. Gente, vou tirar essas coisas daqui, né? Vou começar um pouquinho com vocês. Eu pedi barbante, que nem eu falei, né? Comprei barbante no 12 do 12 da Shopee. Aí, hoje eu já vi que já saiu pra entrega, sabe? Aí, fico super ansiosa. É a mesma coisa que eu compro sempre. Mas, eu sempre fico ansiosa pra receber logo. Qualquer barulho na rua, eu já fico achando que é aqui. Ah, meu barbante chegou. Então, qualquer hora aqui, eu vou dar uma pausa no vídeo. E vou lá pegar os meus barbantes. Porque eles estão chegando. Então, olha só. Vou usar o que já tá aberto. Vou conversando aqui um pouquinho com vocês. Eu tenho... Eu tenho feito bastante esses porta-copos aqui. Eu acho que teve um retorno bem legal. Você tá mandando de brinde uma coisa que você mesmo faz. Porque daí a cliente, se gostar, ela vai lá e compra aquela coisa de você. Se você... Ou aquele item de você. Às vezes você tá indeciso, assim, se você deveria mandar ou não alguma coisinha. Ou, às vezes, você tá sem tempo. Procura mandar alguma coisa parecida com o que você possa fazer depois. Nem que você compre. Eu já vi pessoas que vendem coisas com fita, com laço. Ela compra os laços prontos e manda de brinde. Aí, as pessoas demonstram interesse por aquilo. Aí, ela passa a fazer e mandar. Gente, eu já ia fazer aqui os biquinhos e conversando com vocês. Mas, meu pedido chegou. Eu comprei em duas lojas diferentes dessa vez. Já chegou o primeiro e tô aguardando o segundo. Vou mostrar pra vocês. Eu já abri porque ia dar muito trabalho pra abrir aqui. Mas, olha só. Deixa eu ver se consigo mostrar de longe. Eu pedi esse aqui. São três cones de 1,8 kg do barbante Euro Roma. Eu comprei todos os número 8. Mas, se vocês acreditam que eu fui... Eu devia ter comprado o número 6 também. Então, repus aqui a parte do cru. Sabe? Que eu tava precisando. E eu não tô querendo deixar acabar. Como eu sou ansiosa. Eu chegou e eu já abri, né? São três olhos só. E eu comprei também, gente. Esse aqui, ó. O amigurumi. O fio amigurumi da Círculo. Esse daqui é a cor quartzo. Cor 3077. Aí, eu já tava até fazendo aqui. Porque eu... Pensa numa pessoa que não aguenta de ansiedade pra fazer as coisas. Eu queria rosinha, ó. Pra fazer o chaveirinho. E olha só que lindo que ficou, gente. Já fiz. Já coloquei no saquinho. Que era... Pra vocês verem o nível do desespero da pessoa. Pra fazer as coisas logo. Eu gostei porque esse rosa aqui. Ele tá num rosa bem próximo. Das coisas que eu tenho. Tá vendo, ó. Aí, eu amei. Vou fazer mais. Depois, eu vou colocar lá na lojinha. Pra vender assim também. Pra mim ou pro cliente. Mas vou mandar pros clientes. Vou fazer bastante. E vou mandar, né. Como divulgação mesmo. E como lançamento, sabe. A gente manda um. E sempre volta alguns pedidos, né. De novo. Então, às vezes, compensa você mandar um brinde. Já pensando no retorno que esse brinde vai dar pra vocês. Olha que fofo. Amei essa cor. Comprei na lojinha também. Já vou falar qual foi a lojinha. E veio. Vieram? Veio, né. Essa tesourinha aqui, ó. Essa tesourinha, ela me mandou de brinde. Eu ia comprar na lojinha, mas não deu certo. Sabe quando você adiciona, adiciona no carrinho e não dá certo a venda? Dizia que o peso tinha excedido. Porque também eu tinha comprado um monte de barbante, né. Mas aí, ó. Ela me mandou de brinde. Ela sempre manda brinde, gente. Normalmente não é uma tesourinha, né. Isso aqui foi porque foi um caso diferenciado. Mas ela manda umas pérolazinhas, umas lantejoulas. Sempre tem alguma coisa assim diferente. Eu acho legal porque sempre vem alguma coisa bem diferentinha pra gente. Essa aqui é uma tesoura de precisão, né. Deixa eu ver. Pra bordado, pra você... Quando você precisa cortar bem rentezinho, ó. Eu gostei bastante. E é da Círculo, né. Aço inoxidável. Eu gostei. Então tá aqui. Agora, então, eu comprei outras coisas de outra loja. Aí quando chegar eu mostro pra vocês. Não tá ainda pra entrega, né. Então, já repus. Vamos falar sobre comprar as coisas na internet, gente. Quando você compra uma coisa na internet, você tem que ter em mente que vai demorar um pouquinho pra chegar. Mesmo quando você compra no full, né, do Mercado Livre. Às vezes tá marcado que vai chegar em 48 horas e não chega. Porque tem os imprevistos do trânsito, né, da entrega. Então, no caso da gente que compra coisas pra trabalhar, material de trabalho. É importante o quê? Que a gente, na verdade, só compre as coisas antes de tá precisando urgentemente. No caso ali, eu comprei três cones de barbante, né. Quase de 1,8 kg. Eu vou comprar de novo mês que vem. Eu não vou esperar esses três cones acabarem ou eu ter só um, sabe. Entrou um dinheirinho, dá pra comprar. Eu já vou, compro, porque o cru é um dos que eu mais uso, né. Esse, eu comprei esses barbantes, eu paguei R$44,99 e foi na lojinha da Marta. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo, tá, gente. E também, se alguém quiser, é só comentar que eu respondo no comentário com o link da lojinha dela. Ela é do Paraná, gente. Curitiba, Paraná. E assim, ó, eu moro aqui no interior de São Paulo. Eu comprei no dia 12 e chegou no dia 19. Eu acho super rápido. Dia 12 nem foi dia de semana, né. Então, chega em 7, 8 dias. No máximo 10, eu acho que do Paraná pro interior aqui de São Paulo. Tá ótimo. E assim, se eu comprar toda vez antes de precisar, eu não preciso ficar desesperado com o correio que tá demorando a entrega, não é verdade? Aí eu comprei no I3. Aí quando eu abrir o segundo, que ainda vai ter um de reserva. Quando eu abrir o segundo, o que eu faço? Eu já compro de novo. Essa é a forma que eu consigo fazer a rotatividade das coisinhas aqui na minha loja, gente. Porque muitas vezes, a gente deixa pra comprar em cima da hora e fica naquele desespero, porque o correio não entrega. A previsão de entrega tá pro dia 10. E a gente precisava pro dia 1, não é verdade? Então, assim, vale muito a pena comprar na internet, porque a gente vai tá sempre pesquisando o melhor preço, né. Mas a gente tem que ter noção de que pela internet as coisas podem demorar, porque depende de vários fatores. O primeiro, o vendedor é uma pessoa igual a gente. Então, quantas vezes a gente tá planejando ir na cidade comprar uma coisa na loja e a gente não consegue fazer isso? O vendedor também pode acontecer. Às vezes, o carro dele quebra, às vezes, ele fica doente. Então, é um fator que a gente tem que colocar. Por mais que a gente fale assim, ah, não, o vendedor tem que ter responsabilidade. É claro que ele tem que ter responsabilidade, mas a gente também tem que ter noção de que ele é uma pessoa igual a gente. Tem vezes que tá tudo errado, né. Segundo, o trânsito. Às vezes, o vendedor pôs tudo certinho, mas aí pega um trânsito, tem algum acidente, que é uma coisa assim que não tem como evitar, daí tem aquele trânsito terrível. Aí atrasa tudo, né. Acontece vários imprevistos. Então, sempre que você for comprar alguma coisa, principalmente se for material de trabalho, não compra com pressa. Repõe, tenta repor, faz a sua organizaçãozinha assim e tenta repor antes de você estar desesperado por aquele produto. E é difícil, né, porque a gente vende o almoço pra comer a janta, né, gente. Mas é só questão de organizar. No começo, a gente vai fazendo tudo do jeito que dá. E aí, aos pouquinhos, a gente vai se organizando pra que não falte material de trabalho, principalmente, assim, o essencial. Porque, por exemplo, o cru eu tenho o tempo inteiro. Eu preciso praticamente todos os dias usar o barbante cru. Porém, os coloridos não. Os coloridos eu uso com menos frequência. Por exemplo, esse lilás aqui, ó, dá pra fazer bastante coisa. Então, eu vou repondo de um em um, de dois em dois, né. Não precisa fazer estoque. Você só precisa ter aquilo que mais sai. E aquilo que sai menos, você vai repondo, assim, só conforme você achar que dá mesmo. Não é verdade? Pra se não ficar... A gente vive perigosamente, às vezes, né. Às vezes, eu tô com um barbante cru aqui. Aí, eu falo assim, ah, depois eu compro. Aí, eu tô fazendo a encomenda e morrendo de medo daquele barbante acabar e não dá pra fazer toda a encomenda. Né, gente? A gente é doido. Mas, enfim. Aí, eu vou fazer, então, esses aqui. Eu acho que antes de fazer esses biquinhos, eu vou fazer... Eu vou arrematar os que já estão prontos. Pra ficar com aquela sensação de trabalho pronto, né, gente. Porque, muitas vezes, a gente... Eu vou querendo fazer uma coisa e outra, colocando uma coisa no meio do caminho. E eu mesmo me atrapalho. Isso é a gente que se boicota, né. A gente tem um monte de coisa pra fazer, mas inventa de fazer outras coisas. Porque tem tempo. Ah, eu acho que eu tenho tempo. Aí, deixa pro último dia e fica desesperado, porque não vai dar tempo. E a gente faz dar tempo, né. Mas, e a sanidade mental, meu Deus? Né. A gente vive na base da adrenalina, né. Eu tenho que fazer já outro. Eu preciso comprar mais barbante. Acabei de receber barbante, eu já vi que tem que comprar mais barbante. O barbante número 6, eu uso pouco, sabe. Mas, então, eu compro... Que nem agora, eu comprei 3, número 8. Aí, a próxima compra, eu já vou comprar um ou dois cones daquele ali, número 6. Eu esqueci de falar o valor, né, do barbante. Eu paguei 44,90. E eu compro em quantidade maior, assim, quando tem promoção. Por exemplo, no começo do mês, sempre a Shopping libera alguns cupons de desconto, né. Então, eu deixo lá certinho. Então, às vezes, eu nem tô precisando, assim, com muita urgência, mas eu já deixo lá separado. Entrou um cupom que vale a pena, aí eu já compro os barbantes. Principalmente, o material de trabalho. O cru, na maioria das vezes, eu acabo comprando o da Euro Roma, porque é difícil dele vir diferente, sabe. O cru, na maioria das vezes, ele vem a cor bem parecida, a tonalidade, a espessura. Muda, às vezes, né. Às vezes, ele varia e fica... E vem mais grosso, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer marca. Mas, na maioria das vezes, ele vem igual. Então, eu acho que, pra mim, o cru vale a pena, tá. Repondo assim mesmo, sem pensar. Eu quero comprar de outras marcas, mas, assim, o cru, pra mim, assim, é certeiro. Pelo menos, eu não preciso me preocupar. Então, lá no site, tava cadastrado como R$44,90. Mas, como eu usei o cupom, eu consegui comprar por R$38,00. Daí, esse cupom, quem disponibiliza é a Shopee, uma vez por mês, né, gente. Acaba disponibilizando lá, e a gente vai aproveitando. Deixa eu ir arrematando aqui esses. Eu vou arrematar e mostrar pra vocês como que eu escondo o fio, porque uma pessoa perguntou esses dias como que eu faço pra esconder o fio na hora do arremate. Eu faço do jeito mais fácil que tem, gente. Assim, sabe? Às vezes, dependendo do fio, eu mudo um pouquinho. Às vezes, o fio é mais duro, mais mole. Mas, assim, ó. No caso aqui do porta-copos, ó. Eu puxei o meu fio, cortei. Tirando aqui. Introduzo a minha agulha aqui pela frente, ó. Puxo o fio pra... Pra parte direita do trabalho, né? Às vezes, dá um trabalho. Ó. Daqui eu puxo pra cá. Aí, aqui na hora de esconder, eu tento tomar cuidado pra esse último ponto ele ficar igual aos outros, na mesma altura, assim, ó. Então, o que eu faço? De trás pra frente, ó. Pego aqui no pontinho de cima. Introduzo aqui. E eu não puxo muito. Eu vou ajustando o tamanho, ó. Ele tá assim, solto. Aí, eu vou ajustando o tamanho aqui. Pra ele ficar deitadinho, do jeitinho que eu quero. Aí, depois que ele tá, ó. Aí, eu vou e viro do avesso e faço. Primeiro, eu passo aqui, no primeiro ponto aqui de cima. E eu faço um ponto baixíssimo, puxando o fio, ó. Sei que eu tô mostrando rápido, mas no passo a passo desse porta-copos aqui, já tem essa parte. Tô só mostrando, assim, caso alguém tenha alguma dúvida. Aí, eu vou introduzindo aqui. Eu vou passando, gente, por qualquer lugar. Na verdade, eu não tenho, assim, um ponto certo. Eu passo, escondo esse fio nos pontos mais pertos que tem. Ó. Né? Então, voltando a falar das compras pela internet, né? Aí, vai repondo. No caso aqui, desses que eu tô comprando, o que que eu faço? Eu coloco... Eu comprei três. Aí, eu vou usando ali. Aí, quando eu abrir o segundo, eu uso o primeiro todo, sem me preocupar. Quando eu abrir o segundo cone, aí eu já começo a pesquisar lá pra comprar mais. Porque, se eu abrir o segundo, aí eu vou ter só um de reserva. Mesmo que eu não use quase nada daquele segundo, sabe? Isso pras cores que eu mais uso, sabe? As cores que eu mais uso são rosa, o cru, o verde e água, o cinza eu tô usando bastante também. Então, aí eu vou deixando assim. Eu preciso organizar melhor a parte do meu estoque, tanto dos produtos prontos, quanto dos barbantes, né? Comenta aí se vocês organizam o estoque e como vocês organizam. Bom, eu vou finalizar aqui. Porque, se não, fica só eu conversando aqui, né? E arrematando. Mas, eu vou voltar com eles prontos pra mostrar pra vocês. Ah, alguém perguntou, vou aproveitar pra falar aqui, se na hora de arrematar aqui, se eu passo cola no fio... Não, gente, eu não passo cola, eu não passo nada. Eu só passo... Eu faço um nozinho. Sempre no final eu faço um nozinho. Às vezes eu faço um ponto baixíssimo, ou às vezes eu faço um nó mesmo. Se tiver duas pontas... Deixa eu ver se tem algum aqui que seja desses de duas pontas. Às vezes tem uma emenda, sabe? Um barbante. Isso aqui eu dei sorte que tem os barbantes que vem todo lindo. Aqui, ó. Isso aqui teve emenda, ó. Tá vendo aqui? Eu tive que fazer... Cortar o fio e pôr. Aí eu venho aqui e dou um nó, assim, ó. Duas voltas, né? O nó normal. O segundo eu aperto bem. E daí, quando eu faço assim que eu tenho que unir duas pontas, uma eu passo pra um lado e o outro eu passo pro outro. Então, eu vou esconder esse aqui pra direita. Aí. E esse outro parte, eu escondo aqui na direção oposta. Porque assim é mais difícil deles saírem de dentro da trama. Se você inverter os lados um de cada. Então, tá vendo? Eu fiz um nó bem apertado. Eu aperto bem aquele nozinho e faço assim. Daí eu corto bem rentezinho. Nunca tive problema, tá, gente? De dar problema, assim, o negócio escapar ou coisa do tipo. Sempre. E eu tenho pra mim também. Vocês acreditam que eu fiz um kit pra mim que eu nem arrematei? Fui, sabe assim? Ah, tava precisando de um suplazinho pra pôr na mesa porque senão a mesa tava riscando. Aí os outros tavam tudo pra lavar. Aí eu peguei. Simplesmente peguei um sem arrematar. Falei pro meu marido Ah, usa esse aqui depois eu arremato. Aí ficamos usando, usando, usando. Acabou que sujou. Pôs pra lavar. Lavei na máquina. Tudo. Nunca desfiou. Acho que o segredo é você não cortar esse... Você tem que deixar um pedacinho bom aqui pra você esconder, sabe? Se você cortar muito, muito... Por exemplo, aqui, ó. Meu fio tá vindo daqui, ó. Eu vou conduzir ele pra cá. Vai ficar aqui o quê? Uns dois centímetros de fios. Escondido dentro da trama. Né? Se você colocar muito pequenininho, na primeira lavada já escapa ali aquele ponto que tá escondido e você acaba tendo que... Que fazer de novo. Então, ó. Certinho. Agora sim. Eu vou arrematar tudo, vou finalizar aqueles ali e volto com tudo pronto pra vocês. Tchau. Tchau.